Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Universidade de Vinagre. Hoje estamos aqui para falar o esquema desse motor aqui, que é um motor bombeiro da Dancor, motor VEG, tá? Bomba de hidromassagem, 1.5 CV, 3.500 RPM, tá? 110, 127, 220, 254, a tensão dele. Puxa plena carga de 7.4A em 110, 17.2A em 127, 8.71A em 220 e 8.59A em 254. Ainda tem um fator de serviço de 1.30 e o modelo dele é E56J, tá? O motor NEMA, normal, a gente rebobinou, vamos estar falando os dados para vocês aí então, tá? Ele é um motor que tem 24 ranhuras, o pacote dele aqui, comprimento de estator 90mm e o diâmetro interno de 75mm. Eu já fiz ele, vernizei, tá? A placa vai ser montada, usa o anel defletor para ajudar na ventilação, tem as furas laterais, ventoinha com as pás viradas para o combinado, tá? A isolação desse motor aqui, a parte de bobinagem aqui, eu coloquei o classe F aqui, né? Que veste a ranhura e para tampar a bobina aqui eu coloquei o classe B, tá? 0,23F e 0,25B milímetros. Então tá prontinho o nosso motor, vamos falar os dados então. Esse motor tem dois grupos na principal, né? Com passe 6, 8, 10 e 12. Eu vou falar aqui, esse motor é camada dupla, eu vou falar os dados por camada, tá? Então aqui nesse grupo vai ter duas camadas e aqui nesse outro grupo duas camadas. Cada camada tá com 19 espiras no passe 6, 26 espiras no passe 8, 26 espiras no passe 10 e 26 espiras no passe 12. O fio é um fio 19 em alumínio por camada, tá? Então quer dizer que eu tenho essa quantidade de espiras e esse fio em uma camada aqui. E depois tem essa quantidade de espiras e fio em outra camada por cima, tá? Isso que fala camada dupla, ligação paralela camada dupla. O motor original é alumínio. Então no caso eu afinei duas vitolas aí, fiz no copo, tá? Podem ver que é um motor bem folgadíssimo. Já era folgado no alumínio. Aí eu baixei duas vitolas pra transformar no copo e ficou mais folgado ainda. A auxiliar dele tem passe 8, 10 e 12, é dois grupos também. 14 espiras no passe 8, 23 espiras no passe 10 e 26 espiras no passe 12. O fio é um fio 20 em alumínio também. Ligação série. Utiliza platinado e centrífego, esse motor, e capacitor de partida. O capacitor dele é um capacitor de 540 por 648 microfarge. 110 volts, tá? Soldei um resistorzinho, não vem de fábrica, não sei porquê. Os capacitores de hoje, todas as marcas, nenhum vem com o resistor. E a gente tem que estar colocando. Depois dá BO no platinado, por causa de uma pecinha dessa aqui, colando platinado. Pra quem não sabe, o resistor é pra descarregar o capacitor depois que eu dar partida. Porque se ele ficasse com carga segurada aqui e eu ligar o motor de novo, corre risco do platinado colar. Então, antigamente todos vinham com esse resistor e eu não sei o porquê, né? Provavelmente pra diminuir o custo ninguém tá colocando mais. Aí a gente se obriga a comprar e colocar pra evitar problema. Auxiliar dele, eu fiz passe 10 e 12. Então, aquelas 14 espiras do passe 8, eu joguei pro passe 10 e 12. O passe 10 era 23 espiras, eu coloquei 30. Coloquei 7 no passe 10 e 7 no passe 12. O passe 12, que era 26 espiras, eu coloquei 33. Então, ficou 30 e 33. 30 no passe 10 e 33 no passe 12. Pra ganhar tempo, né gente? Pra ganhar tempo, fiz assim. Tá? Não tem problema nenhum. Pode fazer sem medo. Então, nosso motor, já falei os dados pra vocês. Tá prontinho, vernizado. Como dá pra ver. Vamos montar. Testar pra gente ver como é que ficou o nosso motor. Já montei a parte da bomba, troquei enrolamento. Agora só falta terminar de montar o motor pra gente testar e ver como é que ficou. Pessoal, eu voltei pro nosso motor montado aqui, nossa bomba. A bomba da Dunker, vou mostrar pra vocês. Dunker. Hidromassagem. Tô com o meu amperímetro aqui, já na escada de 60A aqui. De corrente alternada. Alimentação aqui, um numa fase, quatro na outra. Dois, três tá fechado aqui dentro, tá? Esse é o fechamento pra 220V, ó. Dois e três juntos, fechado. Um numa fase, L1. E quatro na outra fase, L2. Ou fase neutro, que dá 220V também. Fechamento 220V, tá? Vou tá ligando ele aqui então, ó. Aqui tá a parte de trás dele. Vou ligar. 5.15 amperes. 5.1. 5.2. Tem que rodar no sentido anti-horário. Tá rodando. Vou ligar de novo. Partida muito boa. Não vou deixar ligado mais, porque tá com selo mecânico aqui. Pode queimar o selo, né? Tá trabalhando sem água. Mas enfim. Motor puxa 8 amperes. Né? Até 9 amperes aí. Normal. Deu 5. Tá ótimo. Tá? Motor, quando ele é monofásico, com o capacitor de partida, que trabalha só as bovinas de trabalho, Os auxiliares saem quando o patinado abre, são feitas só pra arrancar o motor, então o motor tende a dar uma corrente, às vezes até próximo da nominal. Porém, quando você coloca peso, o motor trabalha normal, não tem problema nenhum, não tem nenhum aumento de corrente tão grande assim. Partida ali, ele ficou ótima. Um torque muito bom, né? Você vê que o auxiliar ali vai pôr o fio, usa o capacitor de 540, mas tem uma partida bem forte ali. Né? Então, zerou. O motor ficou muito bom. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Mais um vídeo de esquema pra nossa playlist aí. Pra ajudar quem precisar aí, a hora de precisar dos dados. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, pra ajudar a gente também. Se quiser me ajudar, deixa o like pra me ajudar. Beleza? Qualquer dúvida, deixa no comentário. É importante também, se puder comentar aí. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu! Um abraço a todos.